Eu vi os mais velhos falarem Capoeira nasceu na Bahia Na cidade de Santo Amaro Capoeira nasceu na Bahia Na cidade de Santo Amaro Foi os negros africanos Quando foi recapitulado Fizeram para a Bahia Para eles trabalharem Vim Capoeira nascer Mas vi os mais velhos falarem Capoeira nasceu na Bahia Na cidade de Santo Amaro Foi na cortagem de cana E na roçagem dos naves Fizeram uma dança amargura Não deixe as portas legais Eu vi Capoeira nascer Eu vi o mais velho falarem Capoeira nasceu na Bahia Na cidade de Santo Amaro Capoeira é o waspone Que abalou a nação Capoeira hoje mora Deixe um pro meu coração E a terceira Boa uno!!! Boa uno!!! 1 Boa uno!!! 1 2 1 2 2 2 3